E aí galera do Euro Truck, tamo aí hoje, nós vamos fazer outra viagem no mapa EAA de Peixoto de Azevedo até Novo Progresso, né? Vamos ligar o bichão aqui? Vambora! Que a viagem aqui vai ser meia compridinha, né cara? Não sei como é que vai ser aí, quem não conhece o canal já se inscreve, mas não... Olha meu cachorrão lá como é que tá, ó, vai vendo bichão! E a gente tem aí também, a gente joga um Farm Simulator aí de vez em quando, também... Bearfield, né, que é o BF2, a gente joga também o FS15 de vez em quando, o 17 e assim por diante... A gente gosta de jogar, cara, sem restrição de jogo, ó... Esse dia até o Fifa aí nós jogou também, você tá doido? Bora lá que é 454km... Meu Deus do céu, deixa eu ligar meu farol alto aqui, ó tio, foi mal aí, mas tem de farol alto aqui, né? Estradona de uma do grosso aqui, não é brinquedo não! É, eu não sei, eu esqueci o peso da carga, se não me engano deve ser 14 toneladas, uma caçamba, né? Tem de ser cascalho por aí... E essa série aqui é pra descobrir o Brasil mesmo, quem não conhece meus canais parceiro aí, tá tudo na descrição... É só vocês dão uma força aí pra gente, a gente agradece muito, compartilha, traz um novo amigo pro canal... E vamos embora! Tá amanhecendo já o dia... Tentar fazer essa viagem o mais rápida possível, porque... né... É muito longe, senão o vídeo fica comprido demais, eu não vou por cortes, vai ser a viagem mesmo, tona... Mas vamos com prudência, né? Vamos com cuidado! Ó meus bichinhos lá, meu Amaranha, ó Garfield, ó aqueles bichinhos amarelos lá que eu esqueço do nome deles... Vambora! Ó a curvinha aqui meio perigosa... E só vamos... Vocês podem deixar nos comentários também falando aí, tá? Que... Que jogos que vocês querem que a gente traz aí pro canal... Pra diversificar, pra não ficar só um jogo, né? Só farm, só isso... Porque eu jogo muito farm porque a gente mexe com mapas, né? Gente, eu não mexo com mods do ETS, Wesley mexe... Eu não, né? Só que ele deu uma parada... Mas tamo aí... Nossa caramba! Eu tô pensando em pegar a serra com esse caminhão que ele tá bem motorzinho fraco ainda no início, né? Esse save aqui é novo... Montei só pra fazer essa série... Eu quero pegar umas viagens ali pro lado de Manaus, umas patevadas ali... Parazão... Vamos ver se esse bichão aqui aguenta ir pra lá, né? Só vai embora... Ontem mesmo eu fiz uma live de mais de 4 horas de BF... Rapaz, foi muito bom, hein? A live de ontem foi caprichada de boa... Fizemos novas amizades, novos amigos... E vamos fazer outra passagem aqui, eu acho que dá... Deixa eu ver se não tá vindo nenhum carro... Parece que não, vamos... Não, tá vindo... Nossa caramba, quase que eu me ferro aqui, hein? Vamo embora esses meninos... Vamo embora esses meninos... E esse é um acidente da queza, hein? Põe aí, hashtag acidente... Pra quem assistiu esse vídeo até agora... Tô aqui no Discord mais o Eric... Mas como era hora de almoço, nós mutou, né? Vamo sair, eu preferi vir gravar um vídeo aqui... Que a gente vai gravar um vídeo de Farm Simulator 19... Também, pros canais... Nossa... Eita, eu vou começar umas curvas aqui agora, hein? E essas caçambinhas pequenas, cara... Perigosa... E os novos volantes... O teclado, né? A gente já sabe disso... Quem acompanha o canal... O canal... O marinha tá todo igual ali... Deixa eu olhar ali o meu retrovisor ali... Agora nós vamos pegar esses porro aqui, tia... Vambora que vai ter em viagem ainda... Nossa... Quanto mais de 300 caindo... Esse vídeo vai ficar comprido, galera... Mas eu acho que é o certo fazer sem cortes, né? O que que é aqui mesmo? Fim do asfalto... Ah... Ah, Zaz... Só estrada de chão, vim... Estrada de chão não precisa de abastecer... Tô bom de combustível... Vambora... Tá dando pra mim ver... Então eu não vou meter a cara aqui na ultrapassagem, né, cara? Que isso é perigoso... Deixa eu ver se dá pra ultrapassar... Dá... Ah, bichão... O meu cachorrão tá ali, né, cara? Eu sou daquele jeito, né? É da viagem aí? Eu vou fazer com um personagem diferente aí lá, né? Na casa... Vambora, passar esse cara aqui... Vambora... Deixa eu tirar bem, né... Que essas estradas ruins... Vocês sabem como é que é, né? Vambora... Vambora, vambora... 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 não sei porquê não conseguiu caramba essas estradas aqui do brasil tá mesmo de terra tá um capete hein e você nem parece que é é tudo bem né o escaninho tá numa média boa de velocidade é só nós analisar essa média aí até 100km agora tá top se der de frente com o outro aqui deu merda deu não, deu boa o louco começou subidas e descidas e pra quem assistiu esse vídeo até agora aqui né coloca aí hashtag malacabada é pra mim saber aí o pessoal fala nossa não tá vendo vídeo não todo não mandar um salve pro alan aí cara o alan assiste todos os vídeos todo 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 né não tá acabado né e quem inscrever aí tudo assistir e vou mandar salve né o alan é um já é o primeiro aí que eu tô na lista e aí o cara assiste o da lixão fica muito boa e aí de repente morinha parece um buraco do nada aí estoura o o caminhão tudo vira aquela coisa e aí 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 Vou pegar os retos aqui Tem outro caminhão ali, parece Brinca com o espanhol Vai dar pra passar? Muito perigoso a ultrapassagem Ah filhão, não tive não, mas deu boa ainda Vou mandar aqui, se não for essa viagem demora muito Eu sei lá quantos minutos, aí o pessoal fica bravo Esperança que os vídeos cumpriram e vai me matar Tá bom, o que importa é que é importante Mas estamos aqui Esse vídeo está sendo gravado no domingo, com certeza ele vai sair na segunda-feira Amanhã É um lugar freado aqui que não dá pra passar ali não Olha o tamanho que vem ali ó A cacetada que vai gerar É só uma cacetada Vai ser pancadas Vamos ver se depois essa curva fica pra ultrapassar esse cara aqui Eu acho que agora dá É um lugar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vambora Esse menino Coloca aí Hashtag Perico Constante Vamos ver O que ele está vendo também 15 minutos de vídeo já, meu Deus do santo Isso, vai cair mensagem aí no Facebook Vai vendo o que acontece Meu Deus do santo, eu tava usando músicas galera, mas tava tendo problema, tava tendo que tirar live do ar, então melhor não tá colocando músicas Tá ficando muito chato esse negócio do YouTube aí, ixi marido, vai dar pra passar? Não sei que vai dar pra passar não, ixi, é uma coisa, não vou arriscar Não vou arriscar Eu acho que não vem ninguém não, acho que dá pra ir E aí garoto, eu te chamei na seta em, ah bichão velho Vai passar mais um aqui, caramba É muito perigoso isso aqui galera, a vida real não façam isso porque, tá ruim hein, os lugares aqui de curva, estrada de chão, você assusta, freia, o caminhão perde o controle, não só o caminhão, o carro, o veículo, a moto É muito perigoso Até de best credo dá pra tomar uns toma Vai dar pra passar esse cara aqui também vai Desculpa a tosse aí Desculpa a tosse aí Desculpa a tosse aí Meu deus Aí tá vendo? O que que eu falei pra vocês sobre questão de freio motor Ah Ele tava ativado no máximo, não pode É, fazer o que né, acidente Vamos tirar aquela print Vamos tirar aquela print, né Não, peraí Tirar print não Tira aqui na câmera zero aqui Né galera Tirar aquela print Isso vai ficar, velho 19 Ô gente, eu esqueço dessa câmera zero aqui, ela fica rápida demais Aí ó Ó Ó Ó o final Da tragédia O que que deu aí ó Tirar o print né as meninas Ó o printão aí ó Azar bicho véi Caramba viu É Tá escravidando É isso aí galera Fiquem todos com deus aí Chegamos a viar Vou tomar um prejuízo em grande Hashtag barbeiro freibotor É isso aí galera Fiquem todos com deus Até a próxima E foi